MC França da ZL Juntamente com meu parceiro MC MP Diretamente da Zona Leste Para sua quebrada De vez em quando me pego pensando Olho pro céu e começo a chorar Fico pensando, fico imaginando É tanta maldade esse seu olhar Eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guie até o voltar Entrou para o crime, tem que ser forte Ser braço firme e fiel de fechar A lei da favela sabe qual é Se vacilar não para em pé A lei da favela quase não tem boi Se vacilou, mas o que já foi Tem vários que entra pra vida do crime Moleque bandido é só correria Plantado na boca vendendo a droga Raja nisso, explodindo o ar Vai tirar de giro, faz cena de filme Chama no grau, moleque pilota Eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guie até o voltar Essa é mais uma mostrando a verdade Apenas o fato do meu dia a dia Menores que trocam a bola é escola Basta ficar em fugida Polícia, troca de tiro Bala perdida Três inocentes perdeu sua vida Vida vivida, vida sofida Vida por muitos que foi esquecida Vendo de perto te passa a visão Fique longe do crime Não seja ladrão Seja honesto, trabalhador Fique ligado no procedimento Eu peço a Deus Eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guie até o voltar De vez em quando me pego pensando Olho pro céu e começo a chorar Fico pensando, fico imaginando É tanta maldade esse seu olhar Eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guie até o voltar Entrou para o crime Tem que ser forte Ser braço firme e fiel de fechar A lei da favela sabe qual é Se vacilar não para em pé A lei da favela quase não tem boi Se vacilou, mas o que já foi Tem vários que entra pra vida do crime Moleque bandido é só correria Plantado na boca vendendo a droga Raja nisso, explodindo o ar Vou tirar de giro, faz cena de filme Chama no grau, moleque pilota Eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guie até o voltar Essa é mais uma mostrando a verdade Apenas o fato do meu dia a dia Menores que trocam a bola é escola Pátria, cair, fugidos Polícia, troca de tiro Bala perdida Três inocentes, perdeu sua vida Vida vivida, vida sofrida Vida por muitos que foi esquecida Vendo de perto te passa a visão Fique longe do crime Não seja ladrão Seja honesto, trabalhador Fique ligado no procedimento Eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guie até o voltar Essa é mais uma mostrando a verdade Apenas o fato do meu dia a dia Menores que trocam a bola é escola Pátria, cair, fugidos Polícia, troca de tiro Bala perdida Três inocentes, perdeu sua vida Vida vivida, vida sofrida Vida por muitos que foi esquecida Vendo de perto te passa a visão Fique longe do crime Não seja ladrão Seja honesto, trabalhador E fique ligado no procedimento Eu peço a Deus Que ilumine este lugar Eu peço a Deus Que me guia até o voltar MCMP Essa daqui é mais uma do DJ Remix Salve, salve, có Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau